A Jabuti Fred ganhou a primeira prótese de casco feita em impressora 3D no mundo. A criação é de um designer de Mato Grosso. A Jabuti Fred perdeu casco num incêndio florestal em Brasília há seis anos. Ferida, teve ainda duas crises de pneumonia e ficou 45 dias sem comer. Mas foi encontrada por um grupo de voluntários chamado Animal Avengers. A Jabuti Fred foi resgatada e levada a um veterinário. O pequeno pedaço de casco que ainda restava caiu. O designer Cícero Moraes, de Sinop, no Mato Grosso, usou fotos do casco de outro Jabuti para criar a nova estrutura. Era muito arriscado imprimir em só uma parte, iria demorar muitos dias e se desse algum problema a gente perderia completamente o trabalho. Então nós criamos um sistema que acoplava quatro partes, dividimos em quatro partes esse casco e ele se acoplava. Mesmo dividindo em quatro partes, demorou mais de um dia para imprimir cada um desses pedaços. Uma equipe implantou o novo casco em Fred e ela aprovou. Até quando colocaram o casco, uma das primeiras coisas que ela fez foi se esconder. Então isso denotou bastante sucesso. A nova cobertura ganhou até uma pintura realista. Agora, a Jabuti Fred pode aproveitar o sol sem medo e se esconder de predadores e espinhos, graças à primeira prótese de casco feita em impressora 3D no mundo. O trabalho até entrou para a nova edição do Livro dos Recordes, que acaba de ser lançada. A gente está muito contente e esperamos aí que apareçam outras oportunidades de continuar ajudando os animais.